... na cidade para que o motorista possa... ...olha o tamanho do... Quero parabenizar todos os motoristas que apoiaram e participaram da manifestação a nível nacional. Vou mostrar aqui pra vocês onde nós saímos, saímos em todas as mídias. Dessa vez, literalmente em todas as mídias. O protesto começou em diversos pontos da cidade. Sendo aí do ponto de encontro da barra, olha a quantidade de carro aqui, ó. Os manifestantes se concentraram aqui no acesso ao Museu de Arte Moderna do Rio. Eles chegaram a ocupar uma faixa do aterro do Flamengo, o que deixou o trânsito um pouco mais complicado nesta terça-feira. Essa PL do governo, ela vai piorar até pra você que é usuário, que com certeza a Uber não vai tirar do lucro dela. Pode chover, pode vir o que vier. Vamos pra cima, vamos conseguir derrubar essa PL. Os motoristas e motociclistas de aplicativo se reuniram em diversos bairros do Rio. Chegando ao aterro do Flamengo, os carros fizeram uma grande fila, utilizando duas faixas da via. Ela diz que o motorista tem que pagar INSS, que tudo bem, é legal, mas que ele vai pagar sindicato, que ele tem que pagar, e tudo isso vai ter que pagar imposto de renda, só que ela não prevê um aumento de tarifa que está defasado há cinco anos. Com essa proposta, o que vai acontecer? Vai encarecer pra você, passageiro, que está indo de casa. Então, as corridas vão ficar 30% mais caro pro consumidor final. ...na região central de Valorizonte, que essa manifestação está sendo realizada, essa carreata. Então, a gente acompanhando aí nas imagens, o trio, esse carro de som, acompanhando a manifestação. Então, o motorista... Eu concedi essa entrevista pra rádio Itatiaia, se liga aí. Pois é, William Travassos, e de acordo com os organizadores, cerca de 300 veículos participaram desta manifestação, viu? Eles se concentraram durante a manhã de hoje na Praça do Papa e desceram em carreata em direção ao hipercentro. Conosco aqui no Itatiaia agora, o Ian Rocha, um dos organizadores da manifestação. Ele vai detalhar pra gente qual a reivindicação dos condutores, né, Ian? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 aqui na cidade de Valorizonte. Nós estamos sendo regulamentados pelo governo atual, onde não trouxe nenhum benefício pro motorista de aplicativo e ele só onerou o motorista de aplicativo. Por isso, a nossa reivindicação. Hoje, nós temos, através das plataformas, uma tarifa flutuante pro passageiro e uma taxa flutuante pro motorista de aplicativo. Nessa regulamentação, eles estão nos obrigando a pagar 27,5% de INSS, sendo que ficaria 7,5% pro motorista e 20% pras plataformas. Mas como isso é possível, sendo que nós temos uma multinacional, como a Uber, por exemplo, com capital aberto na Bolsa de Valores, que visa o lucro e tem tarifa e taxa flutuante, você acha que uma empresa como essa vai pagar essa taxa de 20%? Não vai. Então, vai onerar mais o motorista, nós vamos pagar da forma mais cara possível o INSS. Essa regulamentação não fala de segurança e ela não garante ganho por quilômetro rodado, só ganho por hora. O motorista não trabalha por hora, o custo dele é atrelado ao quilômetro. Então, ela sequer faz sentido, colocou sindicato pra lucrar em cima da gente, governo e ter mais autonomia pras plataformas. Então, o motorista só saiu prejudicado, então pra gente não faz sentido o texto da PL 12 de 2024. O que seria ideal aos motoristas de aplicativo? Primeiro, uma garantia, já existe hoje um projeto em andamento chamado PL 536 de 2024, onde ela tem um processo chamado Markup, que ela faz, eu costumo dizer que não existe solução simples pra problema complexo. Então, ela traz uma solução complexa pro Brasil, que tem uma extensão tão grande, onde ele considera os custos de cada motorista, de cada carro, de cada região. Então, isso, a gente consegue descobrir o custo do motorista e atrelar quanto que ele deve ganhar a partir daí. Fora soluções de segurança, como o botão de pânico, monitoramento, entre outras coisas que o motorista deve ter, que não é previsto nessa regulamentação 12 de 2024. E mais a autonomia do motorista, que essa PL basicamente não garante. Nós queremos autonomia, nenhuma dependência. Hoje, se a gente for banido das plataformas, nós não temos nenhum direito de defesa e essa nova PL, pelo menos, garante direito de defesa antes do bloqueio. Ok, muito obrigado. Ouvimos, então, aqui no Itatiai agora, o Ian Rocha, ele que é um dos organizadores do evento da manifestação que reuniu cerca de 300 motoristas de aplicativo em Belo Horizonte. William Travassos, nossa produção, entrou em contato com o governo federal. Por acaso, já chegou alguma resposta por aí? Eu volto com você no estúdio. Motoristas de aplicativo protestaram hoje em várias capitais brasileiras contra o projeto do governo que regulamenta a profissão. A mobilização aconteceu em várias capitais. Em Belo Horizonte, houve carreata e buzinaço. No Rio, eles se concentraram no aterro do Flamengo. Houve ainda protestos no Recife. Em São Paulo, os motoristas protestaram em frente à Assembleia Legislativa. Ao propor o projeto, o governo federal promete ampliação de direitos e segurança jurídica. Mas os motoristas que protestam afirmam que a PL significa perda de autonomia e prejuízo financeiro. Parte deles já recolhe contribuição previdenciária como MEI, que tem taxa mensal de R$ 70. O Elcio diz que hoje ganha mais que R$ 32 a hora e teme que o piso se torne o padrão e que ele precise trabalhar mais. Um motorista que trabalha bem, de R$ 40 a R$ 50 por hora, nessa categoria. E tem a categoria black que paga muito melhor. Esses aí já têm ganhos superiores. Pode ganhar R$ 60 a R$ 70 por hora. Os manifestantes reclamam que os sindicatos que negociaram com o governo não representam a maioria. O projeto foi enviado em regime de urgência. Ou seja, tem até 45 dias para ser analisado. Eu poderia passar matéria aqui o dia todo para vocês. Tem pelo menos umas duas horas de conteúdo nas mídias. Porque nós saímos em todas as emissoras, todas as rádios. Fizemos a maior manifestação da história. E conquistamos muito mais do que vocês podem imaginar. Essa manifestação a nível nacional teve um engajamento tão grande, mas tão grande em todos os estados. Que aqui para a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, como eu sei que aconteceu em outras cidades como São Paulo e Rio, nós paramos na porta da Assembleia Legislativa e conseguimos apoio de três deputados estaduais, um deputado federal e um senador. Conseguimos, por ter parado na porta da Assembleia com o nosso carro de tria elétrico, participar de uma reunião com um deputado estadual. É assim mesmo que vocês mostram a força de vocês e pode contar comigo. Desde quando foi pautada essa questão da SPR no Congresso, eu não havia falado como membro da segurança, nunca havia falado como uma comissão de defesa de consumidores. Eu faço parte das duas. Eu já havia posicionado contra o projeto, entendeu? Porque eu acho assim, vocês têm que ter dignidade para trabalhar sim, precisa de ter os direitos de vocês, mas sem a preparar a que vocês estão trabalhando. A gente sabe o desafio que é, ser motorista que bate em hoje, você pega uma legislação de trânsito que não ajuda em nada, muito pelo contrário, a gente recebe uma legislação direto, seja da Pega Trans, seja da Contran, seja da Indiminópolis da cidade da CETRANS, que os caras, se usar agente trans, por muitas situações, são tão intolerantes, que já deve ter acontecido com vocês também, que só o fato de você estar embarcando e desbarcando passageira, já tem um problema fácil. E TVA hoje em Minas Gerais, nós temos muito mais alto o Brasil, que o mais alto, combustível, mando pessoal no carro, tudo, é só nas costas que eu estou ali. Cara, eu sou um cara que, o meu mandato inteiro, quando eu fui vereador, hoje como computado, eu sempre vou defender o livre mercado, o livre mercado que vocês fazem hoje, direito de poder ganhar o dinheiro em vocês de forma tranquila, sem atrapalhar. Agora, o cara quer colocar para trás sindicato, porque na minha opinião, o sindicato não representa ninguém e nada. Eu já fui contra essa questão quando ele falou de voltar à contribuição sindical de forma obrigatória. e já fez isso no início do governo dele. Então, deve ser foda, isso é sacanagem. Agora, criar mais sindicato para poder jogar vocês de forma alguma. E o motorista não roda por hora, ele roda por quilômetro, inclusive, está criado a dor. A lógica é essa, você não pode apoiar uma questão de um curso por hora. Até se você for na questão da proporção, 32 reais, para você rodar uma hora, você vai ter um épreendio isso. Pode dar, às vezes, sim. Uma hora, centenas de corridas que eles andarem para a vida. E mais do que isso, nós conseguimos colocar nossa pauta na Comissão de Segurança Pública, na Assembleia Legislativa, levamos o motorista para lá e eu e mais três pessoas participamos ativamente. E depois dessa comissão, foi feita uma votação aprovada e mandaram o nosso projeto e uma nota de repúdio para Brasília contra a PL 12 de 2024. Reforça-se lá com eles, ah, mas por que vocês conseguiram chegar aqui até a Assembleia? Porque vocês estavam aqui. Se vocês não parassem aqui com o trem aleco, não parassem aqui com o trem aleco, não solicitassem a presença dos deputados, vocês não teriam sido avisos na Comissão de Segurança Pública. formalmente. É porque veio. Se ficasse em casa lá, eu não dá hoje, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Porque é assim. Não tinham conseguido. Já aprovou dois requerimentos. Vamos marcar a data. Vou ajustar aqui, inclusive, primeiro com os dois colegas deputados, qual o dia melhor para eles. Porque a gente precisa que eles estejam aqui, porque foram o motor do requerimento também. ajustando lá com os senadores e deputados federais que, tenho certeza, a gente vai pedir o empenho mesmo para participar dessa audiência. Combinado? Mas o mais importante foram os apoios desses deputados, deputado federal, estadual e senador em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, entre outras cidades. Também conquistaram muito. Eu diria que nós vencemos mais uma luta e estamos a um passo de vencer essa guerra. Eu, como motorista, estou super confiante e eu acredito de verdade que juntos somos mais fortes. Nós mostramos essa união e aí tem a prova do que nós estamos conquistando. E nós vamos conseguir derrubar, no mínimo, essa urgência, se não até mesmo a PL inteira, que é aquele texto do Frankenstein, aquela coisa horrorosa. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, mandar para os seus amigos para eles entenderem que juntos somos mais fortes. Quando precisar da gente de novo, para ele estar ali marcando presença, fazendo a sua parte, porque ninguém aqui atua sozinho. Os influencers, as pessoas que estão por trás, não fazem nada sem o apoio de todos vocês. Somente com a união, nós estamos conquistando o que estamos conseguindo aí, saindo em mídia, apoio e talvez a derrubada dessa PL. Então compartilha. De novo, não quero o seu like, eu quero que você mande para o seu amigo para motivar ele e mostrar que nós estamos vencendo. Demorou? É nóis! Não mandaria, Nome Leo,